Então vamos lá, comprando direto nas companhias aéreas, o primeiro exemplo que eu dei pra vocês. Você paga R$70, tá? Você vai estar pagando R$70. Se você comprar na companhia aérea direto, se você comprar na companhia aérea direto com desconto, vai sair R$21. Você comprando produtos com milha nos sites das companhias aéreas, eles vão te pagar, eles vão dar o valor de R$14,48, em média, varia conforme o produto, mas em média R$14,48 pra você poder pegar algum produto. Ou seja, é um péssimo negócio. Vendendo as milhas em sites especializados, eles vão te pagar entre R$19,00 e R$24,50. Como eu falei, isso funciona mais ou menos como se fosse um mercado de ações, sobe, desce, varia muito conforme a demanda e a companhia aérea. Certo? Agora você comprando passagem em classe econômica com milhas no site das companhias aéreas, eles te pagam, porque você vai dar as milhas, eles vão te dar uma passagem no valor de R$40,42 em classe econômica. E comprando passagem executiva com milhas no site das companhias aéreas, eles te pagam R$70,46 pelo valor das suas milhas. Ou seja, esse seria o melhor negócio pra você poder utilizar suas milhas. Claro, você precisa de mais milhas pra viajar na classe executiva. Tudo bem, mas se você gerar essas milhas sem custo nenhum pra você, é um baita do negócio, né? Você viajar de classe executiva, as suas milhas vão ter um valor muito maior. Se você preferir viajar de classe econômica, as suas milhas vão ter um valor um pouco menor, mas você vai poder fazer, digamos, duas viagens com esse valor. Então, isso tudo é uma questão de você ajustar conforme o que você quer no momento, conforme a quantidade de milhas que você tem no momento. Então, isso depende muito do seu perfil de viajante. Se você tem milhas suficientes pra emitir passagem executiva pra toda a sua família, ótimo, excelente. Isso daí, a gente já viajou de executiva e é muito bom, né? Poxa, você tem uma comida melhor, você tem bebida, você tem uma cama quando é um voo noturno, aí é praticamente uma cama que você dorme. Então, vale muito a pena. E as suas milhas vão valer mais. Beleza? Então, se vocês conseguirem entender, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar aqui também, tá? E pra quem quiser aprender a viajar mais sem pagar passagem aérea, eu vou deixar aqui o link, ó, asisabordo.com.br barra viajar mais, que é o site, tá? Onde você pode se inscrever pra receber todas essas aulas. Tem no link da Bill, tá? No Instagram, pra quem tá lá. Vou deixar aqui pra vocês também no YouTube, porque você se inscrevendo, lá você recebe comunicado sempre de quando vai ter as lives, de quando eu vou fazer uma live nova, quando vai ter alguma abertura de uma turma nova também do curso, tá? Então, eu sempre informo vocês, vocês ficam por dentro. Quando tem uma promoção bacana, eu mando por e-mail, beleza? Então, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, dá um like aqui no vídeo também, e se inscreve pra você ficar sabendo e não perder nenhuma promoção. Porque às vezes tem promoções que você consegue por menos do que isso. E as suas milhas vão valer mais ainda, tá? Então, as suas milhas valendo mais, você tem mais poder pra utilizar elas, mais poder de compra, vamos dizer assim, e você vai poder viajar mais, e às vezes com mais qualidade, que é o caso de uma passagem em executiva, beleza? Beleza?